E agora eu vou falar sobre The Legend of Legacy HD Remastered. Foi anunciado para PS4, PS5, Switch e PC com lançamento previsto para o início de 2024. O que é The Legend of Legacy? Você me pergunta, jovem gafanhoto. The Legend of Legacy é um RPG desenvolvido... Eu não me lembro exatamente o nome da desenvolvedora, mas ele foi publicado pela Furio e ele foi feito por desenvolvedores veteranos que trabalharam na série Saga, Romance em Saga, lá do Super Nintendo. Vocês conhecem a série Saga, que inclusive anunciou Saga Esmeralda, Emerald Saga, alguma coisa assim, na última Nintendo Direct. Tem Romance em Saga 2, 3, Minstrel Song, Frontier, Collection of Saga. Então a galera que trabalhou lá nos primeiros Romance em Saga do Super Nintendo formou uma desenvolvedora e fez The Legend of Legacy. Foi lançado, publicado pela Furio no 3DS em 2015. E ele foi publicado no Ocidente pela Atlus, né? Então é um jogo muito legal. Ele lembra mesmo Saga, né? Ele lembra os personagens de Saga. Você tem oito personagens para jogar, né? E a história, a história não, mas o jogo é um RPG, você vai andando. Só que assim, conforme você vai andando, você tá num terreno completamente vazio, entre aspas, né? E conforme você vai andando, vai pulando as partes do cenário, igual aqueles livros que você abre, livro 3D que você abre e o cenário sobe, cenários de papel e tal dentro do livro. E o cenário vai pulando assim, você tem um campo de visão da câmera reduzido e você só vê o que tá em volta do personagem, porque o cenário vai aparecendo, ele vai brotando na tela. E aí tem um mapinha que você pode se achar por ali e completar o mapa pra saber aonde você tá. Inclusive, se eu não me falho a memória, tem alguma porcentagem pra você completar de mapa também. Então é um RPG bem legal e um detalhe é que a textura desse jogo, ela foi desenhada à mão, pintada à mão. Então ele tem um gráfico que ele lembra bastante o Bravely Default do 3DS, que é também cenários pintados à mão, as texturas eram pintadas à mão e usadas pra texturizar os objetos em 3D, né? The Legend of Legacy, ele recebeu uma sequência indireta, né? A história, ela é fechadinha, mas recebeu um jogo parecido, feito pelos mesmos desenvolvedores, chamado The Alliance Alive, que já está disponível no Playstation, Nintendo Switch e PC, né? O Alliance Alive, ele segue mais ou menos a pegada do The Legend of Legacy, só que com algumas diferenças. E, na minha opinião, apesar do Alliance Alive ser legal, The Legend of Legacy é mais legal ainda. E foi anunciado pela News America que Legend of Legacy vai ganhar um port HD pros consoles modernos e chega agora no início de 2024, né? Legend of Legacy Remastered é uma versão remasterizada do jogo de 3DS lançado pela primeira vez em janeiro de 2015. A equipe de desenvolvimento inclui vários veteranos da indústria que trabalharam nas séries Saga e Final Fantasy, incluindo o designer Kyoji Koizumi, o ilustrador promocional Tomomi Kobayashi e o diretor de arte Masai Uasano, o designer dos personagens Ryo Hirao e o designer dos monstros Yuchiro Kojima. As pré-vendas, aí tem aquelas pré-vendas, né? Da News America, que tem várias coisas, pré-vendas caras. E aqui, ó, inclui livro de arte de 55 páginas, às vezes, ó, trilha sonora, sempre tem caixa de colecionador. Sobre o jogo. Acompanhe as histórias de sete heróis futuros enquanto eles descem às terras inexploradas para realizar seus desejos únicos. Cada um deles tem suas próprias habilidades e histórias individuais para contar, gerencia informações de batalha, instrua funções de combate específicas para desenvolver vantagem na batalha e conquistar. E vença e utilize o antigo poder dos elementais forjando contratos no meio das batalhas para invocar habilidades poderosas. Então aqui a gente tem algumas screenshots que eu vou passar para vocês, deixa eu ver se está centralizado, tá? Então reparem que o jogo é bem bonito, ele é um RPG de turno, né? Bem classicão. Tem inclusive esse sapo aqui que lembra bastante o Frogger, o Glenn, do Chrono Trigger, né? Para quem jogou vai saber do que eu estou falando. E, cara, é um jogo muito bom. Realmente vale a pena. A música, ela é bem diferente também. É uma música boa, diga-se de passagem. Não são músicas ruins, são músicas boas. Ele tem esse sistema de magia diferentão, né? Que vocês viram olhando lá, falando dos elementais e tal. Reparem que a textura dessa imagem, ela é uma imagem pintada à mão, pintada com tinta mesmo, né? Então, assim, é um jogo bem bonito, bem interessante. Eu fiquei muito feliz com o anúncio deles, dessa nova versão. É um jogo que com certeza eu vou querer jogar quando chegar no ocidente.